Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos cento e vinte seguidores de Jesus. Nessa reunião Pedro se levantou e disse Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo por meio de Davi disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram a aquele terreno o nome de Asseldama, que na língua deles quer dizer Campo de Sangue. E Pedro continuou, isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados dois homens, José chamado Barçabás, que tinha o apelido de Justo e Matias. Em seguida, oraram dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois, fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos onze apóstolos. E aí A R vista da territories. E aí E aí E aí